E pra falar bem a verdade, falar de um susto, foi um susto. Uma loja de ração, né, animal, acabou tendo a fachada danificada por um ônibus de transporte público. O motorista do veículo perdeu o controle, subiu na calçada do comércio e só parou dentro da loja. Alfredo Neto conta pra gente mais esse caso. É, Exel, chamou a atenção de quem passava pelo local por volta de 8 horas da manhã. Acabava de fazer a participação no RCN Notícias quando cheguei na TV e fui informado do ocorrido e voltei no local. O ônibus que presta serviço para a Prefeitura no transporte público acabou perdendo o controle, atravessando a Avenida Antônio Trajones só parando dentro da loja. O ônibus fazia o trajeto Lagoa, bairro Colinos, pela rua Doutor Monir Tomé, quando no cruzamento com a Avenida Antônio Trajano, o motorista teria perdido o controle, desviado para a direita, passado entre o poste que segura o semáforo e o poste que alimenta a rede elétrica, que segura a rede elétrica, perdão, batido contra a parede de vidro, né, a vidraça dessa loja que vende alimentação para animais e só parado dentro do local. Conversei com os funcionários, os proprietários da loja, que o ônibus já tinha saído, o que teria ocorrido, o que o motorista teria falado. Os mesmos relataram que o motorista disse que o volante teria travado com ele e ele teria perdido a direção do veículo, não conseguindo controlá-lo, só parando dentro da loja. No chão, Israel, não tinha sinal de freada, marcas que o ônibus teria travado as rodas e, assim que o veículo foi retirado, foi removido, ficando somente a sujeira e o dano para os proprietários da loja. Depois, a polícia militar, junto com os agentes municipais de trânsito, foram ao local, fizeram o boletim de ocorrência na DEPAC, Delegacia de Atendimento Comunitário, caso esse que vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Por sorte, Israel, não houve feridos nesse incidente já no início da manhã dessa terça-feira e que chamou a atenção por conta da gravidade de Israel.